Sucesso Novo Sucesso Novo Sucesso Novo E o chão Cedês O moral de Uibair Estourado Tigo sexta-feira É dia de gelada De palidão ligado De parra e condução E os raios cedo Salva-te e madrugada A vida de solteiro É tudo acendazão Tigo sexta-feira É dia de gelada De palidão ligado De parra e condução Eu saio cedo, só volto de madrugada A vida de solteiro é pura sentação E tome uísque, tome pingue, tome meia A farra é louca, você pode botar fé E tome uísque, tome pingue, tome meia A farra é louca, você pode botar fé Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Vou trabalhar de todo em pouco, eu tô solteiro Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Vou trabalhar de todo em pouco, eu tô solteiro Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Vou trabalhar, eu tô de boa, eu tô solteiro Eu vou pro quiser, papai Valeu, sucesso! Sucesso, Zé Malhada! 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 Uuuu! Sucesso, Zé Malhada! No sofá da sala, na rede armada, tem tudo banheiro, embaixo do joelho, ou na sua cama, a gente faz amor! Sucesso, Zé Malhada! 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 O seu amor, só me fez sofrer, saiba que você, só me machucou Quando você partiu, eu fiquei chorando, pensei que essa dor, não teria fim Mas agora sei que você, só me fez sofrer, hoje o meu coração não quer, um amor assim Você liga e pede pra voltar, mas não aceito, eu já não suporto mais viver assim O seu amor, só me fez sofrer, saiba que você, só me machucou O seu amor, só me fez sofrer, saiba que você, só me machucou Chama na bota, meu vaqueiro Equipe de cavalgada, seda de ouro, beira da serra Eu ensino de vida, eu vou mudar completamente, eu vou morar no sítio, numa casa com alpino Eu vou comprar cavalo, vou comer vaquejada, vou pro chiquezeiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, ver a estranda de barro, acordando em banhão, escutando o contado galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei minha bota entre com a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou e comprar galo, tem escutório agora, nascer no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta, eu vou dar roupa, bolhas, vaquejada do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou e comprar galo, tem escutório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta, eu vou dar roupa, bolhas, vaquejada do nordeste Alô, Júnior Vaqueiro, lá no pé de serra Eu ensino de vida, eu vou mudar completamente, eu vou morar no sítio, numa casa com alpino Eu vou comprar cavalo, vou comer vaquejada, só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, vem lá em sandado em barro, acordando em banhão, escutando o contado galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei minha bota entre com a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou e comprar galo, tem escutório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta, eu vou dar roupa, bolhas, vaquejada do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou e comprar galo, tem escutório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caminhoneta, eu vou dar roupa, bolhas, vaquejada do nordeste Agora meu patrão, Vinícius Vaqueiro, chama na porta, papai Sucesso, Marquinhos Lima! Se passou na sua cabeça em algum momento, e eu iria me humilhar depois de me deixar Se enganou, será que você não entende que seu pensamento não vai se realizar, porque não vou voltar? Vai chorar quando a saudade aperta e perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade aperta e perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Se passou na sua cabeça em algum momento, e eu iria me humilhar depois de me deixar Se enganou, será que você não entende que seu pensamento não vai se realizar, porque não vou voltar? Vai chorar quando a saudade aperta e perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade aperta e perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Sucesso furacão no forró Sucesso furacão no forró A minha banda estourou Tocando pitadinha e o pé Está estourado, dançando com as novinhas Minha banda estourou Tocando pitadinha e o pé Está estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega, é sucesso garantido O véio pega as novinhas e vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido O véio pega as novinhas e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer bebê, novinha? Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero A novinha está querendo é a chipata do véio Chipata do véio Chipata do véio A novinha está querendo é a chipata do véio Chipata do véio Chipata do véio A novinha tá querendo é a chibata do velhinho Chega, chega, macho velho E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado A minha banda estourou, tocando que tadinha e o velhinho Tá estourado, dançando com as novinhas A minha banda estourou, tocando que tadinha e o velhinho Tá estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega, é sucesso garantido O rei pega as novinhas, vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido O rei pega as novinhas, vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Quero sim Tu quer beber, novinha? Quero sim Quer namorar, novinha? Ai, eu quero A novinha tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho A novinha tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho A novinha tá querendo é a chibata do velhinho A novinha tá querendo é a chibata do velhinho Eita porrazão, simbora Marquinhos lima pra você ao vivo Se liga no sucesso Fora de ação, fora Alô, a seisveira Volta que é sucesso Quando uma festa que ela apaga a cera Com mulher solteira, com mulher casada Tomando uísque, tomando cerveja É assim que deixa a cabeça virada E a mulher anda de roupinha curta Já tudo maluca Pela madrugada E a cachaça subindo pra nuca Eu lembro da música que o cantor cantava É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada Chama na bota, meu vaqueiro Alô, galera da Ágora Rural Baranterinho E o chancetei Jumoral de Uibaí Estorado Fui numa festa que ela apaga a cera Com mulher solteira, com mulher casada Bebendo uísque, tomando cerveja É assim que deixa a cabeça virada E a mulher anda de roupinha curta Tá tudo maluca Pela madrugada E a cachaça subindo pra nuca Eu lembro da música que o cantor cantava É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo 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 Se liga nessa pegada Bora, Fernando Lima Agro Rural Bora, meu vaqueiro Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiado ele está quebrado Vai trabalhando meu vaqueiro O meu borro está selado Pois há alguém seloso Atravesso o rio a nada Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor E de um lado tem batuco Outro lado também tem Atravesso o rio a nada Só a vida e meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Serenou da madrugada Vindei eu vou embora Eu vou vender minha goiada Cavalgada do brejo da mutuca Oi Bora meu compadre Advan Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiado ele está quebrado Vai trabalhando meu vaqueiro O meu burro está selado Pois há é o quem selou Atravesso o rio a nada Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se de um lado tem batu Outro lado também tem Atravesso o rio a nada Só a vida e tem meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Serenou da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha goiada Foi um sucesso Aqui eu se lembra A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada O sentimento acabou Já não faz amor na madrugada Você fala que sou eu Eu falo que é você A gente tá assim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Alô meu parceiro Romário Santo Vardigiane Paulista Aquele abraço E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada O sentimento acabou Já não faz amor pra madrugada Você fala que sou eu Eu falo que é você A gente tá assim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor Se eu saio você liga Pra saber onde eu estou Você sai é eu que ligo Isso é coisa de amor O senso Puxa o fone menino Aqui nesse forró, só tem mulher boa, tem muita mulher bonita, nova e coroa Tem mulher de todo tipo, eu não sei com qual eu fico Tem loira e morena, tem grande e pequena, tem safada e atrevida, bem comportada e bem vestida Todas querem me conquistar, querendo me namorar Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, tá cheio de mulher, querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, eu vou arrochar o nó até o dia clarear Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, tá cheio de mulher, querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, eu vou arrochar o nó até o dia clarear Aqui nesse forró, só tem mulher boa, tem muita mulher bonita, nova e coroa Tem mulher de todo tipo, eu não sei com qual eu fico Tem loira e morena, tem grande e pequena, tem safada e atrevida, bem comportada e bem vestida Todas querem me conquistar, querendo me namorar Todas querem me conquistar, querendo me namorar Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, tá cheio de mulher, querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, eu vou arrochar o nó até o dia clarear Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, tá cheio de mulher, querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, eu vou arrochar o nó até o dia clarear É hoje que eu me acabo no forró, coração fornão Olha o sucesso aí menino, olha o sanfonado Olha o meu parceiro Marcos Correia, olha os d'água Bahia Ticadezinha, eu tava lá em casa, mandava em ser uma coisa danada Eu dei um salto e vi que não fui nada, me fui lá dentro, pega uma espingada Ticadezinha, eu tava lá em casa, mandava em ser uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não fui nada, me fui lá dentro, pega uma espingada E de repente a raposa engordou, eu dei uma espingada maior Pega essa raposa, mota essa raposa, pega essa raposa que a bicha engordou Ticadezinha, eu tava lá em casa, mandava em ser uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não fui nada, me fui lá dentro, pega uma espingada Ticadezinha, eu tava lá em casa, mandava em ser uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não fui nada, me fui lá dentro, pega uma espingada E de repente a raposa engordou, eu dei um salto e vi que não fui nada, me fui lá dentro Pega essa raposa, mota essa raposa, pega essa raposa que a bicha engordou Pega essa raposa, mota essa raposa, pega essa raposa que a bicha engordou Pega essa raposa, mota essa raposa, pega essa raposa que a bicha engordou Vai, negão! É um forró da raposa, poxa negão É um forró da raposa, pega essa 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 rap